Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão Trick Visa da Arlequina. Depois dos cartões dos heróis Superman, Batman, Mulher Maravilha e Aquaman, veio o lançamento do arco inimigo do Batman, o super vilão Coringa. E para fechar o ano, com chave de ouro, a Trig trouxe o cartão da vilã mais querida do momento, a doidinha Arlequina. Continua assistindo este vídeo e saiba mais detalhes sobre este cartão. Mas antes de continuar, curta e compartilhe este vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, eu solicitei este cartão alguns dias atrás e enfim chegou aqui em minha residência. O tempo de entrega foi de 15 dias corridos. O cartão chegou neste envelope por meio de remessa econômica. O cartão da Arlequina foi lançado pela Trick Visa por ser parceira da CCXP em outros eventos anteriores, onde também lançou cartões temáticos como Superman, Mulher Maravilha, Aquaman e Coringa. A Comic Con Experience, conhecida como CCXP, é um evento brasileiro de entretenimento que segue o formato de outras Comic Con, que nasceram como convenções de quadrinhos que existem ao redor do mundo. Por isso, a feira reúne apaixonados por HQs, livros, filmes, séries e games. Sim, meus amigos, é um lugar para quem gosta de Harry Potter, Game of Thrones, Turma da Monga, Cavaleiros do Zodíaco, Marvel, Star Wars, Transformers, X-Men e ama jogos de tabuleiros e de videogames e muito mais, tá gente? Agora que você já sabe o que é a CCXP, vamos voltar para o cartão Trig. O Trig Visa da Arlequina é o espelho do seu cartão principal, ou seja, o limite do seu cartão principal é compartilhado com o cartão Arlequina. Mas se liga que o cartão tem anuidade, tá gente? Que é a cobrada no mês que você utilizar, que tem um valor de R$4,90. Se não usar o cartão temático, não terá nenhuma cobrança. Lembrando que usando o cartão temático, o cliente irá pagar a mensalidade de R$4,90, mais a mensalidade de R$9,90 da anuidade do cartão principal. O cartão da Arlequina, por ser um espelho, tem todos os benefícios do cartão principal, e inclusive o cashback em todas as compras, além de todas as vantagens da bandeira Visa e da variante Gold. E sem esquecer, tá gente? Que o cartão já conta com a tecnologia de pagamento por aproximação NFC. Muito bom, né gente? Se você ainda não tem o cartão Trig Visa, a hora é agora. Para solicitar seu cartão, é só entrar no link que está na descrição do vídeo e tirar todas as suas dúvidas. Em seguida, é só baixar o app e solicitar seu cartão tranquilamente. Então gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que por gentileza curtam, compartilhem com seus amigos e se possível se inscrevam no nosso canal, ok? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.